Música Olá, estamos começando mais um programa Paracatu Rural e hoje nós vamos começar com uma importante informação para você, agricultor da região noroeste de Minas. É que teve início no último dia 20 de setembro o vazio sanitário do feijão e do algodão. E a partir de agora você vai saber mais detalhes sobre essas medidas fitossanitárias. Os vazios sanitários, que são os períodos em que as propriedades rurais devem ficar livres de determinadas culturas, são determinações importantes para quebrar o ciclo de doenças. Esses períodos e também os locais onde eles devem ser implantados são determinados por órgãos de controle, como o Instituto Mineiro de Agropecuária ou IMA. No noroeste de Minas, Goiás e Distrito Federal, o vazio sanitário do feijão deve ocorrer entre os dias 20 de setembro e 20 de outubro. A razão de todo vazio sanitário, tanto soja, feijão ou algodão, é sempre uma medida protetiva com relação a pragas. É uma forma de estar evitando que essas pragas tenham acesso a essas plantas durante um período de tempo para quebrar o ciclo das pragas ou doenças. No caso do feijão, a mosca branca é a grande vilã que deve ser evitada a todo custo. Caso contrário, a próxima safra pode sofrer perdas consideráveis. Já na cultura do algodão, quem preocupa é um besourinho chamado bicudo. Ele pode ser pequeno no tamanho, mas dá um grande trabalho. Além de furar a maçã do algodoeiro, impedindo a formação das plumas, ele ainda se esconde na planta infestada e dificilmente é atingido por defensivos químicos. Daí vem a necessidade da prevenção através dos vazios. Todas as pragas que têm medida legislativa para prevenção e um certo controle, elas são importantes. A soja, por exemplo, a ferrugem da soja hoje é a doença mais importante da soja. Como a mosca branca também é a praga mais importante do feijão, e o bicudo do algodoeiro ainda é a praga mais importante do algodão. Por isso existem essas medidas protetivas. Por serem pragas extremamente severas, de pragas primárias, que com certeza com a lavoura implantada vão aparecer. E por isso a gente tenta dar um auxílio para o produtor, estabelecendo essas medidas legislativas de controle. Os vazios fitossanitários são planejados de forma complementar, ou seja, ao término de um, o outro se inicia, quebrando assim o ciclo de pragas que atacam múltiplas culturas, como é o caso da mosca branca. O vazio da soja a gente já está no último mês dele, que é até o final de setembro agora. Começou em julho, de julho a setembro, é o período mais longo de vazio para cortar o ciclo da ferrugem. O vazio do algodão e do feijoeiro, eles vão começar no dia 20 de setembro e vão se estender até o dia 20 de outubro. E você viu aí as razões para a existência dos chamados vazios sanitários. Mas você está a par das penalidades que recaem sobre aqueles que não cumprem essas exigências? Fique atento para evitar prejuízos. Quem planta durante o vazio sanitário deve estar ciente de que os prejuízos vão além das multas. O descumprimento da medida acarreta ainda a interdição da propriedade e destruição da área plantada. É de responsabilidade do produtor, proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer título das propriedades produtoras de feijão a eliminação das plantas durante o período do vazio, bem como a destruição de todos os restos culturais ou soqueira no prazo de 15 dias após a colheita. Uma das punições é a destruição da lavoura, além das sanções administrativas. Vale ainda lembrar que, como toda medida fitossanitária, o vazio do feijão e do algodão tem por objetivo evitar prejuízos futuros. Ou seja, o produtor que quebrar essa regra estará prejudicando não só a si mesmo, mas também os demais produtores de uma mesma região. O produtor que infringe o vazio sanitário, ele está prejudicando não só a si como aos outros, né? Porque a intenção do vazio sanitário é realmente deixar todo o campo livre dessas pragas, entendeu? Então, se um dos produtores não deixar o campo livre, a fonte de inóculo inicial vai estar ali na fazenda daquele produtor. Ele vai estar prejudicando toda uma região, tá? No caso do feijoeiro, que é só a nossa região, no caso, que é a maior produtora, então o vazio sanitário, a normatização para o vazio sanitário de feijão é restrita ao noroeste mineiro, de Lagoa Grande para cá, não sei se está se enquadrando mais no noroeste, mas é bem local essa medida. Então, qualquer produtor que estiver descumprindo, ele vai estar prejudicando a gama de produtores, não a si só. Segundo dados divulgados pela empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, Epamig, em publicação de julho de 2015, o ataque da mosca branca do feijoeiro e as alterações climáticas tem limitado o plantio de feijão na região noroeste, responsável por 40% da produção mineira. Porém, o vazio sanitário está contribuindo de maneira positiva para o melhor rendimento da cultura. O ataque aqui, segundo o pessoal da EMATER me informou extraoficialmente, o ano passado não foi de muito ataque de mosca branca, talvez já por uma quebra de ciclo. Em nossos próximos programas voltaremos a falar mais sobre os vazios sanitários de feijão e algodão. Agora nós vamos a um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho com mais informações. Não saia daí! Meribah Irrigação Meribah Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribah oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto à montagem de pivô central. Irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do CEMAD e GAM. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribah Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno, 133, Senhora de Fátima, 36712848. Posto Cruzeiro Posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados. Ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. Produtos Delícias de Minas. O acompanhamento perfeito naqueles momentos em que bate aquela fome. Deliciosos para o seu café da manhã ou lance, a qualquer hora do dia. A hora de comer fica ainda mais saborosa com produtos Delícias de Minas. Prove esta delícia. Rua Matilde Oliveira, 609, Vila Mariana, 36715917. A mosca branca, por ser uma praga que ataca diversas culturas, o produtor deve ficar atento. Ao menor sinal dessa praga nas plantações de frutas e hortaliças, algumas medidas de controle podem ser adotadas como aplicação de caudas. Você vai saber mais detalhes sobre essa técnica agora. Quem cultiva frutas e hortaliças pode se deparar com a mosca branca. Assim como a coxonilha, outra praga que também ataca diversas culturas sugando a seiva das plantas, a mosca branca pode se associar ao fungo fumagina, causando grandes estragos. Nos períodos mais secos do ano, o ataque da mosca branca é ainda potencializado, uma vez que as temperaturas mais elevadas favorecem a sua reprodução e a seiva das plantas fica mais concentrada e mais doce, atraindo assim esse inseto sugador. As moscas procuram plantas verdes e iniciam o ataque através da parte inferior das folhas. Como a gente vê nesse pomar, o mato já está todo seco, ficando verde na paisagem, somente cajueiro. Então o cajueiro com as folhas novas, nessa época, atrai essa grande população de mosca branca. Abaixo das folhas, onde se encontram as moscas brancas, estão outras folhas de aspecto brilhante, cobertas por uma substância grudenta. Essa substância açucarada é secretada pelas moscas e é ela a responsável por atrair a fumagina. Com as folhas cobertas pelo fungo, a atividade fotossintética fica bastante prejudicada e é nesse momento que a planta chega ao estado crítico. Sem uma intervenção adequada, a produção de frutos fica prejudicada e em casos mais graves, a plantação pode se perder. Essa é uma folha que fica abaixo dessa aqui ali na planta. Então a praga está sugando a seiva e ela defeca uma substância doce. Essa substância doce vai atrair a fumagina, que é esse fungo que se desenvolve, que se alimenta dessa substância doce defecada pela mosca branca. E à medida que a fotossíntese da planta diminui, a planta vai ficar enfraquecida e vai ter um desenvolvimento atrasado. Boa parte das culturas de interesse econômico possuem defensivos registrados para o combate da mosca branca, mas algumas, como é o caso do cultivo de cajueiros, contam apenas com medidas alternativas para o combate dessa praga. Para outras culturas já tem produtos registrados, mas por causa do caju nenhum produto comercial, inseticida comercial está registrado para o controle da mosca branca na cultura do cajuíro. Existem alternativas. Existe uma calda que é feita com água, óleo vegetal e detergente. Para fazer 20 litros de calda, são necessários 19 litros de água, 400 ml de óleo de soja ou mamona e 200 ml de detergente. Misture os ingredientes e faça a pulverização nas plantas infestadas de baixo para cima. Essa medida é importante, porque é nociva à mosca, mas preserva outras espécies essenciais para a polinização, como as abelhas, por exemplo. As aplicações podem variar de acordo com a necessidade e é importante manter a vigilância para evitar novas infestações. Uma aplicação basta, mas o produtor, a partir de 7, 15, 20 dias após a primeira aplicação, ele pode fazer uma nova vistoria no pomar para ver se há necessidade de outra aplicação. E não adianta nada o produtor fazer o controle sozinho enquanto os vizinhos não fizerem. Elas podem muito bem migrar de novo para cá. E essa é uma receita simples, prática, econômica e segura para você poder combater a mosca branca em sua pequena propriedade. Quer saber mais detalhes sobre ela? Acesse a nossa página facebook.com para você fazer a cauda e combater essa praga em sua lavoura. Voltaremos daqui a pouquinho com mais informações. Não saia daí! A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 36716523. Seja proprietário de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês. Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas. Use como preferir e até alugue-o para quem você quiser. Mirante da Serra Termas Resort, em Caldas Novas. Lazer e rentabilidade dentro do mesmo espaço. Informe-se com nossos corretores em Paracatu, 9811-7671. Todo dia é dia de comprar barato no Supermercado Paracatu. Os menores preços para você e sua família sempre saírem ganhando. Açougue completo, panificadora, frutas e verduras fresquinhas, frios, bebidas, produtos da cesta básica, utilidades domésticas e muito mais. Faça seu cartão Supercompras ou use o seu cartão de crédito. Supermercado Paracatu, aberto de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos até às 13 horas. Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. O Paracatu Rural de hoje está terminando, mas você pode acompanhar mais em nossa página facebook.com.br Muito obrigado pela sua atenção. Amanhã, neste mesmo horário, aqui na TV Minas Brasil, estaremos de volta com mais informações para você. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri